Não foi assim que eu ensaiei pra morrer. Uia! Ó filho! O rei do leste não tava. Não pode. Pra mim é o cara errado. Deus não vai gozar da gente. Perdendo tempo com pete chinelo. Não para nunca. Olha a sua cara desse coitado. Vou ter que trocar esse pivô aqui, viu? Não, aqui, ó. Ah! 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 Cuidado, doutor! Mamãe!